O que eu sou? Me ajuda ele! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, tranquilo! Tranquilo! Ai, que velho. Desculpa, eu achava inglesa. Mas a chave inglesa tá... Vem aqui, velho! Vem aqui! Ai, porra! Você tá louco, mãe? Que que é isso, meu Deus do céu? Que brincaria é essa que eu tô ouvindo lá do bar? Não sei o que é ser preso! Mas o que a senhora tá fazendo... Será que a senhora não larga do meu pé? Que larga do seu pé? Como é que eu vou largar do seu pé quanto mais cresce, mais besteira faz? E você, hein? Que estado é esse? É que eu tava à vontade. Lá, no quartinho, pra dormir assim... Aí, aquelas duas meninas ali, ó... O que é que elas fizeram? Me chamaram pra prestar um serviço. Fazer um favor! Ah, por isso aquela cantilena que tava com sono... Largou o serviço todo pra fazer? Presta atenção! Deixa eu ver isso aqui! Vai lá pra essa coisa agora! Eu vou! Ai, 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 ai! Pera aí, mãe! Pera aí, mãe! Ai, meu louco! Que óbvio! Que duro! Eu não precisava falar que era assunto de trabalho não, Maria. Aqui ninguém fica regulando o que eu faço. Senta. Antes ficar assim porque eu trabalho até demais, viu? Mas é assunto de trabalho sim. Eu vim te fazer um pedido. Eu quero que você seja minha advogada no pedido pela guarda do LIB. Você quer que eu te represente num processo pela guarda do LIB? Que eu atue contra o Edu? Que provocação é essa, Mariana? Como provocação? Se você é melhor antes do meu lado que contra mim? Mas eu sou a mulher do Edu agora? Algum momento passou pela sua cabeça que eu ia cometer uma traição dessas com ele? Mas você não aceita os casos que o escritório da faculdade te encaminha? Não, eu atendo de graça pessoas que não podem me pagar, Mariana. Mas eu fui indicada pra você mesmo, eu deixando claro que pago. O teu único critério não é a pobreza do cliente. Eu atendo mulheres que são espancadas pelos maridos, que não sabem o que fazer, não conhecem seus direitos. E os meus direitos de mãe? Não te interessa? Mariana, eu tô envolvida demais. Eu tô envolvida demais com o Edu com o LIB pra entrar nisso. Espera. Você tá envolvida demais pra ser a minha advogada, mas quando ele precisar você não vai ser a dele? Você tá usando um gravador, não tá? Você tá gravando isso. Que ideia, Clara. Não, porque aí faz sentido, Mariana, claro. Você usa a minha negativa contra mim. Mostra o tape pro juiz e eu mesma falando que não posso atuar por conflitos de interesses, você me impede de ajudar o Edu. Claro, não tem gravador nenhum. Ai, desculpa, Mariana, desculpa. Mas o que eu podia pensar? Eu sou uma mãe, uma mãe desesperada. Pedindo ajuda pra pessoa que menos pode te ajudar. Mariana, eu sou uma advogada. Eu já vi vários processos como esses. Oh, meu Deus. Todo mundo sofre muito, Mariana. Principalmente o filho que se sente obrigado a escolher entre o pai e a mãe. O Edu não me deixa mais nem chegar perto do LIB. Eu tenho o direito de conviver com o meu filho. Não seja injusta. Você não foi a esquina e voltou. Você sumiu durante anos. O Edu não teve responsabilidade nisso? Por acaso o marido de uma viciada não faz parte da engrenagem dela se viciar? Ah, não sei. Agora você perde opinião sobre um assunto que eu desconheço. Quem nasceu antes? O ovo ou a galinha? Não foi consciente. Mas o Edu me ajudou a me transformar no que eu virei. Ele adora cuidar da gente. Uma mulher fraca, dependente, era perfeita pra ele. Mariana, pelo amor de Deus, agora foi o Edu que te viciou. Será que eu vou ter que te mostrar a porta? Claro, não. Você sabe o mar de lama que vai rolar nesse tribunal. Convence o Edu a aceitar um acordo. Pelo bem do LIB ou até dele. Eu sou uma viciada. O Edu é um professor respeitado. Quem é que tem mais a perder se a nossa vida for servida de bandeja pra cidade toda?